Toque Doque, oferecimento Green Cross, soluções em saúde. Uma das doenças mais temidas e de uma maneira silenciosa é o diabetes. Ele já alcança mais de 10 milhões de pessoas no Brasil, porém, muitas delas não tem nem ideia que tem a doença. Além do estrago que ela provoca, ela é perfeitamente controlável e o tratamento, ele começa com uma boa informação. Professora Maria, o que é o diabetes? Bom, o que eu sei do diabetes é que é o açúcar no sangue, né? Que é uma doença até controlável, tem diabetes tipo 1, tipo 2. Você controlando, né? Você pode ter uma qualidade de vida melhor. É açúcar no sangue. É uma taxa de açúcar no sangue, né? Que prejudica muita saúde da pessoa, se ela não fizer o controle. Diabético, você acha que é a falta de açúcar no sangue, mais ou menos, é isso? Quando o açúcar, ele não entra na célula, ele fica circulando pelo corpo e ele começa a deteriorar alguns órgãos alvos, como por exemplo a retina, ele vai lá e machuca os rins, os vasos sanguíneos e os nervos e outros órgãos também. Existem dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 acontece que o pâncreas, ele não libera a insulina. E o diabetes tipo 2 é o diabetes aonde existe insulina, só que a célula não absorve esse açúcar de uma forma devida. Portanto, alimentos que são ricos em açúcar e outros alimentos também à base de carboidrato, como o pão, o macarrão, a batata, o arroz, a mandioca, eles devem ser evitados. A senhora já fez algum tipo de exame de diabetes? Todos os anos, todos os anos eu faço. Não costumo, ainda não fiz. Sim, às vezes cada seis meses, duas vezes por ano. Nunca fiz. Muita gente nunca nem fez um exame de sangue para saber se tem níveis de açúcar alterado. E o único jeito de saber se tem diabetes é fazendo o exame de sangue. Você precisa estar com oito horas de jejum, as crianças precisam de somente três horas de jejum e se os valores derem acima de 126, é possível que você esteja com diabetes. Você precisa repetir isso várias vezes e se isso continuar alterado, você precisa procurar um médico. Esse exame aqui, ele só serve para fazer uma triagem. Mas se ele der acima de 200, é provável que você tenha diabetes. Boca seca, que não passa, mesmo tomando muita água, pode ser um sinal da doença. Mas existem outros sintomas também, como a fome exagerada, o emagrecimento, a urina em excesso com os despertares noturnos, cansaço, dores nas pernas, feridas que não cicatrizam e a visão embaçada. Quando a pessoa estiver com esses sintomas, isso quer dizer que o diabetes está muito alto, ou seja, totalmente descompensado. Mesmo que você não tenha nenhum desses sintomas, procure sempre fazer um exame de sangue para ver o açúcar, pelo menos uma vez ao ano. É importante para que você saiba se você tem a doença. Você viu que, sem controle, a doença pode se tornar muito grave. Mas dá para evitar as complicações. Você precisa é controlar. Além desses cuidados, você precisa também dar adeus ao sedentarismo. A atividade física, ela é absolutamente essencial, tanto para prevenir, como para controlar os níveis de açúcar no sangue. Você percebeu o quanto você pode fazer por você mesmo? Com o diabetes controlado, você pode experimentar alguns sabores dessa vida. Mas se você precisar de uma ajuda, toque DOC. Busque a ajuda do doutor.